Alguém me disse Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te beijem Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual O que eu te dei 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 Pouco me importa Que te beijem Mas sem ter nunca Amor igual O que eu te dei O que eu te dei O que eu te dei